Seja muito bem-vinda ao podcast Mulher de Verdade, um podcast para mulheres cristãs, amantes da Palavra de Deus. Eu sou a Karol Belino. E eu sou a Bruna. Estamos aqui diante de uma mesa posta para tomarmos um chá entre amigas. E estaremos aqui todas as semanas com vocês. Então, antes da gente começar, já vai lá, esquenta a sua água. Eu não sei se você vai tomar chá, se você vai tomar café, o que você vai fazer. Mas prepara a sua xícara, porque a gente quer que você tome chazinho junto com a gente, que você tenha um tempo, que você faça desta nossa mesma prática aí. Então, que você chame as suas amigas para conversar sobre assuntos que são importantes para vocês, que você converse com a sua família, que a mesa faça parte. Porque a gente vive uma vida tão corrida, né, Bru? Que a gente não faz parte, a mesa. E se você quiser saber mais sobre a gente, sobre os conteúdos que a gente tem para oferecer, você pode seguir a gente lá no Instagram. Para quem não sabe, a gente tem um perfil do Design Divino no Instagram. Está aparecendo aqui embaixo para você, ó. Design Divino IPP. Pega o celular e segue lá. E lá você também pode fazer posts, assistindo aqui o podcast, pode fazer perguntas. Tá bom? Estaremos lá. Eu quero ver a sua xícara lá, porque as meninas estão fazendo uma coisa super legal. Elas sentam na frente da TV com a xícara, tiram uma foto e marcam a gente. Eu quero ver você com a sua xícarinha lá, hein? Gente, hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial. Mas a gente vai fazer um suspense. Suspense. Ela é casada, a primeira dica, ela é casada com um pastor há 21 anos. E eles têm três filhos. A Bianca, o Samuel e a Nicole. Ela é professora da Escola Dominical e também atua com as mulheres em sua igreja local. Ela ministra em conferências para mulheres também e tem um perfil de mulheres lá no Instagram. Agora vai revelar. Quem será? Ela é a Nathalie Campos. Seja bem-vinda, Nathalie. Obrigada, obrigada, queridas. Um prazer estar aqui com vocês essa noite. A Nathalie, ela é esposa do pastor Eber Campos. E pra quem ainda não segue o perfil dela no Instagram, também vai aparecer aqui pra vocês. É Nathalie e Nathalie e Nathalie e Nathalie. Nosso podcast, a gente sempre começa com uma pergunta para os nossos convidados. E a gente queria que você respondesse. Quem é Jesus pra você? Quem é Jesus pra mim? Jesus é o meu salvador. É aquele que deu a sua vida por mim. Que me tirou de um lugar de trevas. Apesar de eu, na época, não saber que eu andava em trevas. Que eu estava em trevas. E ele me tirou de lá pra sua vida eterna. E, então, ele é o senhor da minha vida. É quem dirige os meus passos. É quem eu posso recorrer todos os dias da minha vida. E esse é o Jesus pra mim. Esse é o meu senhor, Jesus. É legal, né, que ela coloca. Eu não sabia que eu andava em trevas e ele jogou luz. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre alguns assuntos que, muitas vezes, a gente anda na escuridão nesses assuntos também, né? A gente não conhece o que o senhor espera de nós. E hoje, ó, você já pega este link aqui. Antes de eu fazer, continuar o assunto e manda pra todo mundo. Que eu sei que você tem dificuldade com isso. Eu sei que tem as suas amigas que tem dificuldade com isso. Então, manda pra todo mundo. Porque hoje a gente vai conversar um pouco sobre a mulher e o trabalho, né? E eu queria já começar logo perguntando. O que é o trabalho na Bíblia? A Bíblia fala sobre isso. Ela define esse tema. A gente não encontra a definição de trabalho na Bíblia. Isso não. Mas tem uma definição maravilhosa que o pastor Tim Keller, né? Que acabou de falecer, dá no seu livro sobre trabalho. Ele fala assim que trabalho é qualquer coisa que a gente pegue e transforme. Alguma coisa que a gente pega da criação, transforma e serve alguém com aquilo. Então, assim, você pensa. Uma pessoa que pega um couro, transforma aquilo num sapato e vende. E serve outras pessoas com aquele produto. Isso é trabalho. Então, é você pegar alguma coisa, transformar e servir outros. Então, já daí a gente já percebe que o trabalho não é pra gente. É pros outros. É uma mulher que tá em casa, que pega farinha, que pega o ovo, que pega o açúcar, que pega o fermento, o leite. Mistura tudo aquilo, faz um bolo e serve a sua família. Isso também é trabalho. Apesar de muitas de nós, de muitas pessoas não acharem que você trabalha quando você tá em casa, a gente trabalha de maneiras diferentes. Então, trabalho é isso. Você pegar alguma coisa, transformar e servir outras pessoas com isso. Pode ser um produto ou um serviço. Também nós temos vários serviços hoje, né? Que você não tem um produto ali que você carrega, põe na bolsa. Mas é um trabalho. Você tá servindo as pessoas com isso. Então, o trabalho é um serviço. A gente serve. E a gente fala isso, né? Tô indo pro serviço, né? É porque a gente serve outras pessoas com o que a gente produz, com o que a gente faz, com o que a gente desenvolve ali durante os nossos dias. Então, isso é trabalho. Na Bíblia tem trabalho? Tem. Claro que tem. Desde o primeiro verso da Bíblia a gente vê trabalho. Porque o nosso Deus é um Deus trabalhador. É um Deus criador. É um Deus criativo, que criou todas as coisas, que trabalhou desde o primeiro dia. E ele trabalha até hoje. Então, na Bíblia tem trabalho de todo tipo. Quando a gente pega ali no comecinho de Gênesis, quando a gente pega, sei lá, a construção da Arca de Noé. Quantas pessoas não trabalharam naquilo? Quantos tipos de trabalhadores de áreas diferentes tinham ali sendo desenvolvidos pra fazer aquela arca, né? Subir. Todo tipo de trabalho. Quando você vê a construção do templo, as designações que Deus deu pra o templo, pra quando ele fosse construído. Tipo de cortina. O tipo de caixas de madeira com pegadores de ouro entalhados de tal forma. É tudo trabalho. Então, a gente vê trabalho pela Bíblia inteira. E muitas pessoas, muitos exemplos de trabalhadores diferentes a gente vê na palavra de Deus. Então, agora que a gente já sabe o que é trabalho, né? Que existe o trabalho ali nas escrituras. Nathalie, pra quem é o trabalho? Existe trabalho específico pra homem, pra mulher? Conta pra gente. Então, pra quem é o trabalho? O trabalho é sempre pro outro. A gente trabalha pra servir outras pessoas. E a gente trabalha em primeiro lugar pra servir a Deus. Mas a gente serve as pessoas que são quem a gente vê, né? E nisso a gente serve e ama o nosso Deus quem a gente não vê. E tem que ser dessa forma. A gente tem que fazer com primazia. Porque a gente tá fazendo para o Senhor. Como para o Senhor, né? Então, a gente faz pras outras pessoas. Agora, se a gente trabalha pra homem, pra mulher, eu entendo que tem alguns serviços que são mais propícios para homem, sim. Se a gente pegar, sei lá, a área da construção, que é uma coisa pesada. Deus formou o corpo do homem, deu a ele músculos e uma capacidade de carregar peso que a maioria das mulheres não tem. A maioria. Algumas mulheres são bem fortes, fisicamente falando. Mas, então, a gente vê a maioria das pessoas que trabalham construindo, tem um edifício construindo do lado da minha casa agora, em reforma, na verdade. É 100% homens. Que estão trabalhando lá. A gente não vê mulher. Hoje, eu passei numa rua que eles estavam cortando galhos de árvores. Tinha uns 15 homens e uma mulher. E ela estava inspecionando. Ela estava com equipamento de segurança, mas ela estava, sim, apontando e dando ordem. Quem estava lá, em cima, pendurado na árvore, que subiu na escada, com a serra na mão, era um homem. Então, tem, sim, alguns trabalhos que são mais propícios para o homem, por conta da maneira como Deus construiu o corpo deles. E para a mulher também. Tem algumas coisas que parecem que nós temos mais facilidade em fazer. Não quer dizer que isso é só de mulher, isso é só de homem. Mas algumas coisas, sim, que a gente tem mais facilidade, que os homens têm mais dificuldade. Você dá uma peça de roupa para eles dobrarem, uma camisa para eles passarem. Muitos vão para ali, rodar, virar e não sei o quê. A camisa vai sair mais amassada do que ela começou, né? Mas tem homem que passa roupa melhor que a mulher também. Então, eu acho que, assim, principalmente dentro de casa, não tem muito serviço de homem ou serviço só de mulher. A gente tem que tomar até cuidado com isso. Mas, na vida no geral, eu entendo, sim, que o Senhor, por ter nos formado de maneiras diferentes, a gente consegue exercer trabalhos diferentes. Eu acho interessante isso que você traz, porque aí não fica só ligado a homens e mulheres também, né? As crianças têm que trabalhar, os adolescentes têm que trabalhar, todo mundo tem que produzir alguma coisa. Sem dúvida. Eu sou a maior, assim, incentivadora do trabalho infantil dentro de casa. Eu acho que as crianças precisam trabalhar, precisam servir a sua família. Elas precisam aprender sobre o trabalho dentro de casa. Porque daí, como é que um rapaz, uma moça, sai de casa depois, vai para o mercado de trabalho ou vai estudar numa universidade fora do seu estado, chega lá, não sabe varrer uma casa, não sabe ligar um fogão, não sabe lavar uma roupa. Então, a gente tem que ensinar isso desde pequeno, dentro de casa. Criança precisa aprender a trabalhar dentro de casa. Eles precisam, cada um vai ter um serviço de acordo com o seu tamanho, de acordo com a sua capacidade, mas eles conseguem fazer muita coisa. E a gente, muitas vezes, a gente subestima. E mãe, tem uma coisa também de falar assim, ah, não, eu faço melhor, dá licença. Ah, não, eu faço mais rápido, deixa eu fazer aqui. E a criança vai ficando folgada. E aí, quando tem 15 anos, a mãe vem, mas eu não sei, esse menino não tira um copo da mesa, que larga tudo espalhado. Quem que saía catando tudo, tirando o copo, arrumando não sei o que, quando ele era pequeno? Nunca deixou ele fazer. Ah, não, você não vai saber fazer, você vai derrubar. Deixa derrubar, ele vai aprender, vai andar devagar. Eles precisam aprender. Nós não nascemos sabendo. Então, às vezes, lá em casa, eu falo assim, ó, você vai lavar louça. Ah, mamãe, mas você lava tão mais rápido. Eu falo, eu sei. Só que quando eu tinha a sua idade, eu também lavava devagar. Começa a lavar hoje bem, que quando você tiver a minha idade, você vai estar melhor do que eu. Bora lá, lava a louça. E é assim, tem que deixar eles fazerem, eles vão aprender. Vai sair bem feito da primeira vez, da segunda vez, da décima vez? Provavelmente não. A gente vai ter que ir lá ensinar de novo. Mas se eu sempre fizer por eles, primeiro que eu vou me esgotar, ficar uma louca, né, acabada, de tanta coisa pra fazer. Segundo que eu nunca vou ensinar pra eles o serviço. Meu filho, ele limpa banheiro. Ele sabe quais são as tarefas dele. Minha filha lava roupa, faz comida. E eles precisam aprender a servir de casa. Porque a gente treina eles pra depois servir fora. Como é que um menino pode, então, crescer e ser um bom diácono na igreja? Aprender a carregar cadeira. É carregando cadeira em casa. Fazendo desde pequeno. Então, trabalho. E a gente precisa incentivá-los ao trabalho, ao serviço, ao servir outras pessoas. Eu acho que isso que às vezes a gente falta. O trabalho é muito ligado ao dinheiro. O que eu vou ganhar com isso? Então, já tentaram também lá em casa esse golpe, né? Tá, dá pra ganhar mesada? Dá pra eu ganhar não sei quanto, não sei o que lá? Eu falo, não, não dá. Porque tudo que você precisa, você tem. Não sou contra mesada, tá? Eu sei que famílias têm essa prática, não sou contra. Mas a gente fala, não, tudo que você precisa, você tem. Se você quer alguma coisa, você pode pedir. A gente vai avaliar se você precisa ou não, a gente te dá. Mas não vou pagar pelo serviço dele. Ah, lava uma louça, dois reais. Não sei o que, três reais. Não, né? Nós somos uma família e nós servimos uns aos outros. E como isso é precioso, a gente aprender isso de casa. E eu falo pra eles que eles têm o privilégio de ter o papai e a mamãe ali ensinando, né? De eles terem chance de aprender devagar. Porque muitas vezes as pessoas passam por dificuldades que você não tem chance de aprender devagar. Você aprende ali, com ela abaixo, na raça, né? E eu tive essa experiência própria, pessoal, de ter que aprender, de ter que fazer. Então, eu falo pra eles, é um privilégio quando você tem chance de aprender devagarzinho. Ah, eu errei aqui, vai lá, corrija e tal. Então, pais, mães, tenham paciência com seus filhos. Ensinem. Deem a eles a chance de errar, pra eles fazerem de novo, pra que você tenha a chance de corrigir. Porque nós amamos os nossos filhos e queremos o bem deles e podemos ensiná-los, doutriná-los, né? Aquilo que a doutora Nome fala de você ensinar ao se sentar, ao se levantar, ao se deitar. É ensinar sobre tudo, sobre a palavra de Deus e sobre serviço. A gente tem chance de fazer isso com eles no dia a dia. Aí fora, o mundo não tem paciência, não tem amor, não tem compaixão. E nós podemos, então, ensiná-los essas coisas dentro de casa, sobre trabalho, sobre serviço. Nossa, isso é muito lindo, né? Porque tem mães que não ensinam até pra poupá-los, né? Puxa, ele tá cansado, tá em semana de prova, tem tanta atividade fora de casa. E acaba fazendo isso até por amor mesmo, né? Pra poupar e, enfim, acaba não pensando lá na frente que vai fazer diferença pra ele ser um bom marido, uma boa esposa, até pra sofrer menos, né? A Nátaly sempre posta, ela fala assim, a minha nora vai me agradecer. Eu posto, porque tem esse estigma, né? Ai, menino não pode fazer isso em casa. Ai, menino não faz aquilo. Ai, isso não é coisa de menino, né? O trabalho de homem e de mulher. Como não, gente? Como não? Se um rapaz vai morar fora, não tem a mamãe lá dobrando a roupinha dele, lavando as cuecas dele, entendeu? Ele vai ter que fazer sozinho. Ele vai ter que aprender. E isso é muito bom que a gente ensina em casa, devagar. Porque daí, olha, ele vai crescer, se vai sair, se vai estudar fora, se vai ter uma chance de morar em outro lugar. Aprendeu a fazer alguma coisa, tem chance de servir. Imagina só você, mãe, ficando doente de cama. Como a gente teve aí essa pandemia maluca que muita gente ficou doente. E eu conheci famílias que o pai e a mãe ficou de cama. Quem serviu? O filho, a filha. Porque sabiam fazer. Porque conheciam a rotina da casa, então conseguiram se virar ali. Isso é muito precioso. Não é assim... Eu acho que poupar os nossos filhos do trabalho... Na verdade, nós estamos dando chance para que eles se tornem mais egocêntricos, mais egoístas. E a gente se torne mais doida. Porque a gente vai ter que fazer o nosso e o deles. Eles podem colaborar de muitas formas. Isso é tão importante que ela fala. E eu falo bastante isso nas turmas de design. A gente tem que criar servos. E como é difícil a gente criar servos, porque a gente está querendo poupar o tempo inteiro. Pensando em amar. Mas eu acho que o verdadeiro amor vai fazer coisas difíceis também. Ele vai exigir coisas difíceis. Sem dúvida. E esse poupar, como eu disse, não é um poupar. Você está poupando a criança de aprender, de servir, de mostrar isso em amor. A gente, às vezes, se poupa. Porque dá muito mais trabalho ensinado que fazer. Muito mais trabalho. E a gente não quer ter esse trabalho. Eu tenho uma amiga que ela põe a filha dela, pequenininha, aquela que ela lava a louça, ela pede, ela deixa, tem uns três, quatro anos. Ela fala, olha, eu fico lá duas horas, às vezes. E quando eu faria uma coisa mais tranquila. Mas hoje, o filho dela mais velho, ele já vai. Por prazer, por assim, né? Porque ele aprendeu a rotina da casa. Ele fala, não, mamãe, deixa que isso aqui eu vou ajudar, eu vou fazer. E eu vejo que às vezes a gente corta isso deles. Porque às vezes eles querem participar da vida do lar. E a gente, ah, não, deixa que eu faço. Então, eu acho isso muito importante que você está trazendo, né? E aí, então, pensando nessa questão, né, do trabalho, mais voltado para a mulher. Sim. A mulher pode trabalhar fora? Porque tem isso também, né? A gente falou do que é o trabalho, acho que ficou pacificado, todo mundo entendeu. Mas a mulher, ela pode ter um emprego? A Bíblia não fala contra isso. Eu já estudei bastante sobre esse assunto, li bons pastores, bons escritores que falam sobre esse assunto. E ela não é contra o trabalho feminino fora do lar. A mulher trabalha, assim como o homem, o tempo todo. A gente trabalha dentro e fora de casa, né? Então, como eu falei do bolo, fazer um bolo é um trabalho. Limpar uma casa é um trabalho. Tirar um lixo é um trabalho. Você está servindo outras pessoas com isso. E nós temos vários exemplos de mulheres que trabalhavam na Bíblia. É claro que são situações de trabalho diferentes do que a gente tem hoje. Boa parte da história que a gente tem na Bíblia são de famílias, de trabalhos. Mas ali dentro de casa, as pessoas criavam um animal, tinha uma criação, uma plantação. Então, a família inteira trabalhava naquilo. E a renda vinha daquilo. Então, era um trabalho a partir da casa, a partir do lar. Então, você vendia lã, vendia carne. E a partir dali da sua casa, né? Depois da Revolução Industrial, é que essas coisas começaram a ficar mais dispersas. É que o homem saiu. E que daí você tinha distâncias para percorrer, para trabalhar em fábricas e coisas assim. Então, não dá para a gente comparar o que era antes com o que é hoje. O que nós precisamos nos atentar quando a gente fala sobre trabalho e sobre o que pode ou não pode. A gente não precisa se basear nos modelos bíblicos, porque são modelos diferentes do que a gente tem hoje. Mas nós precisamos nos apegar aos princípios bíblicos. Ao princípio bíblico do trabalho. Ao princípio bíblico de como que, então, a mulher, assim como o homem, pode se portar. Pode utilizar do seu tempo, dos dons, talentos que Deus deu a cada um de nós. E transformar isso e honrar o Senhor através disso, né? Então, não tem nenhum lugar da Bíblia que fale que a mulher não pode trabalhar. Tem gente que vai, talvez, usar um versículo ou outro para falar sobre a mulher ficar dentro de casa, a mulher no lar e tal. E eu acho que isso é muito honroso. É muito bom que a mulher se importe com o seu lar. Assim como é bom para o homem também. Nós precisamos nos importar com o nosso lar e ter isso como prioridade na nossa vida. E por lar, eu quero dizer assim, eu sempre dou esse exemplo, se você está dentro da sua casa, a casa, o caixote, né? Eu digo assim, a construção, e está pegando fogo. O que você pega pela mão e carrega para fora? Isso é o seu lar. Está pegando fogo. O que você vai lá e tira lá de dentro, do meio do fogo, e carrega para fora? Isso é o seu lar. É o seu marido? É o seu filho? É a sua bolsa? O que você carrega para fora? Então, a gente tem que ter como prioridade o nosso lar. Porque a casa, ela passa. A gente muda. Ela pega fogo. Ela acontece coisas diferentes. O nosso lar são aquelas pessoas que a gente carrega com a gente. E que vão estar conosco por muitos e muitos anos. Essa é a minha prioridade. Então, o que quer que eu faça? Eu preciso priorizar o meu lar. Então, daí é um problema. Porque para muitas pessoas, não só mulheres, a prioridade passa a ser os de fora. E daí, isso é um problema. Então, assim, o trabalho em si não é pecaminoso para a mulher. É muito honroso se ela pode, se ela trabalha fora. Assim como é honroso se ela fica no lar também. Contanto que a sua prioridade, que se ela fica em casa também. Contanto que a sua prioridade seja o lar. E isso não quer dizer, assim, número de horas. Porque, às vezes, ela vai passar dez horas fora de casa. E apenas duas horas ali com os filhos. Então, ela fala, a prioridade, então, é o serviço porque fica mais tempo fora. Não necessariamente. Muitas precisam trabalhar. A gente vive num país hoje em que a porcentagem de mulheres que podem ficar em casa, não precisam trabalhar fora para completar a renda. É uma porcentagem muito pequena. É muito baixa. Então, às vezes, a gente vê essa disputa entre as mulheres, né? De, ah, eu trabalho fora e sou superior a você que só fica dentro de casa. Ou, então, as que ficam dentro de casa falam, ah, você que trabalha fora, você não cuida da sua família, né? Então, a gente vê essas disputas acontecendo, inclusive dentro da igreja. Que deveria ser um lugar acolhedor. Que deveria ser um lugar de, vamos caminhar juntas, vamos crescer juntas. Não, é lugar onde tem esse tipo de intriguinha. E isso não é bíblico. Isso não vem do Senhor. E se a gente continua alimentando esse tipo de coisa, a gente enfraquece o corpo de Cristo. Porque se um dedinho está machucado, o resto do corpo padece. E a gente deveria se alegrar com as conquistas dos outros. Então, o trabalho em si não é pecado. Agora, por que você trabalha? Qual que é a sua satisfação em trabalhar? Por que você quer trabalhar fora? Por que você quer ficar em casa? Isso pode ser pecado. Isso pode ser pecaminoso na sua vida, tá? E isso que eu fui falando, eu fiquei aqui pensando, né? Que a gente estava conversando antes de começar. E tem algumas mulheres que estão em casa e não querem estar. E tem algumas mulheres que saem pra trabalhar todos os dias e preferiam ficar em casa. E eu queria que a gente falasse um pouquinho, primeiro, pras mulheres que estão em casa e não querem. Elas acham que o trabalho que elas fazem em casa é inútil, não tem valor, não tem significado, não tem sentido. E elas acham que elas estariam contribuindo muito mais se elas estivessem no mercado de trabalho. É, eu já fui assim. Eu já fui essa mulher de ficar... Eu lembro que eu tinha o Samuel, que é o meu do meio, né? Bebê. E eu passava o dia, né? Você dá mamar, troca a fralda, dá mamar, troca a fralda, dá banho, brinca, lava a louça e faz comida e dá mamar. E você fica nessa rotina, assim. E eu lembro que uma vez, uma noite, eu falei com o meu esposo, eu falei assim, eu queria fazer alguma coisa a mais, assim, uma coisa diferente, uma coisa extra, fora de casa. Porque eu acho que, assim, só aqui dentro de casa, só esse negócio de dar mamar e trocar a fralda não tá legal. Eu não tô contribuindo com nada. Eu queria crescer. Ele falou assim, você sabe que eu só saio pra trabalhar tranquilo e feliz porque eu sei que você tá aqui. Eu sei que você tá aqui cuidando, que você tá aqui administrando as coisas, que as nossas finanças estão em ordem, porque, né, geralmente sou eu que administro as finanças lá em casa. Você tem tempo de fazer isso. E é por isso que eu saio e volto tranquilo. E a partir daquele dia eu falei, gente, eu tô almejando e tô querendo coisas que eu não tenho nem ideia do que são. A troco de quê? A troco de dar prioridade a sonhos meus? Então, naquele momento eu falei, senhor, me dá calma. Pra ser uma mulher que trabalha em casa, ele nunca me proibiu de trabalhar fora, veja, nunca foi isso. Mas foi essa conversa de me tranquilizar, de falar, olha, o seu trabalho é muito bom. E ele, toda manhã, eu falo pra ele, tchau, bom dia, bom trabalho. Ele fala, bom trabalho pra você também. Porque é trabalho, né? Então, se você tá dentro de casa e você se sente inútil, você tá com os seus olhos, com o seu foco no lugar errado. Você tá se comparando com pessoas diferentes que não são como você, né? Você tá querendo coisas que não são próprias pra você, provavelmente. E tá buscando satisfação em coisas terrenas. Em coisas que passam. E a gente precisa ter satisfação no Senhor, satisfação na nossa porção diária. Se Ele tá permitindo que você fique em casa, que você cuide do seu lar, da sua casa, das pessoas que Ele, das pessoinhas ali que o Senhor te deu nesse momento, se alegre nisso, né? Tenha regozijo nisso, nessa oportunidade que Deus tem te dado. De cuidar. Quantas mulheres têm desejo, né? Como você falou no segundo caso, de ficar, de cuidar, de ver a criança andar, de crescer. E isso foi também uma coisa que me despertou. Porque eu tava até lendo um artigo, né? Quando o Samuca era pequeno, assim, nessa fase. De uma mulher que falou assim, ah, meu marido, ele toma café quente. Ele come comida quente. Durante o dia dele, ele conversa com adultos. Ele toma banho de manhã, se arruma e sai arrumado, bonito. Ela falou assim, eu não, eu passo metade do meu dia de pijama, tomo café frio, como o resto de comida das crianças. E não sei o que, ela foi falando das coisas nela. Depois ela falou assim, só que eu tenho a oportunidade de ver meu filho falar as primeiras palavras. De fazer, de vê-lo andar, segurar na mãozinha dele. E aí eu comecei a ver isso. Eu falei, gente, como é verdadeiro. Como eu tô em troca de achar que eu vou receber alguma coisa muito maior saindo de casa, eu tô desprezando o que Deus tem me dado. E eu comecei a valorizar todas as manhãs que eu ponho meu neném no carrinho e saia pra andar ao redor do quarteirão e tomar sol. Eu falava, que bênção. Quantas mulheres podem fazer isso que eu tô fazendo? Botar o neném no carrinho e simplesmente sair de casa, andando pelo quarteirão e tomar um sol na rua com o neném. Então eu passei a valorizar isso mais do que olhar pros outros e cobiçar o que outras pessoas tinham. Porque é pecado, né? A gente peca quando a gente cobiça as coisas que a gente não tem e despreza o que Deus tem nos dado. A gente é insatisfeito. E o nosso coração é constantemente insatisfeito. E a gente acha que aquelas mulheres que estão lá, que estão tendo algum sucesso na vida profissional, são tão melhores do que a gente, são tão mais realizadas. E às vezes conversando com elas a gente vai perceber que não. Então é encontrar satisfação na porção diária que o Senhor tem nos dado hoje. Isso quer dizer que você nunca vai sair pra trabalhar? Não. Pode ser que o Senhor um dia te dê chance de desenvolver alguma coisa fora de casa. Mas entenda que você já trabalha. Que você já faz coisas muito preciosas. E não desperdice essas oportunidades. Nossa, você falando, né? Eu fui me lembrando de algumas situações. Porque muitas vezes as mulheres já querem uma resposta pronta. E querem ter regras. Mulher pode trabalhar assim ou não, né? E na verdade o Senhor tem um chamado especial e particular pra cada mulher. Então por isso a importância de a gente ter intimidade com Deus, né? Fazer as devocionais. Pra que a gente realmente possa entender qual é a vontade dEle pra minha vida. E é muito normal, como você falou, né? Da gente olhar pro lado e ver. Tem até uma frase que diz, a grama do vizinho é mais verde que a nossa. Eu acho que entra um pouco nisso, né? Então a mulher que tá em casa, ela almeja trabalhar fora. Talvez por status. Talvez por reconhecimento. Ou talvez porque quer mudar sua rotina. Porque trabalhar dentro de casa é cansativo. E a mulher que trabalha fora deseja ficar em casa. Por quê? Pra ver os filhos de perto, pra acompanhar. Então assim, eu creio que existe essa questão mesmo da gente se satisfazer no Senhor. É o contentamento no Senhor. Então, eu acho que isso é muito importante. Não ter regra, né? E ser feliz com aquilo que o Senhor, com a sua família, com a família que o Senhor te deu. E com a sua missão. E fazer tudo pra glória de Deus. Então dentro de casa, eu também aprendi isso numa palestra com uma mulher muito querida. E ela dizia assim, se você vai passar roupa e você não gosta de passar roupa, aproveita esse momento pra orar pela pessoa que vai usar aquela roupa. Uma camisa difícil de passar, passa a camisa orando Senhor. Abençoa meu marido que vai usar essa camisa neste dia de trabalho. Então assim, depois que eu aprendi isso, mudou uma chave, sabe? Na minha vida. De talvez fazer algumas atividades dentro de casa. Algumas eu gosto mais, outras menos. Mas em oração, né? Pra que o Senhor... É um momento ali que eu vou utilizar pra que o Senhor traga esse contentamento. Enfim, pra que seja um tempo com o Senhor mesmo dentro de casa, né? E a oração, ela é um alimentador do contentamento, digamos assim, né? Quando a gente ora agradecendo pelas coisas que a gente tem, a gente para de alimentar a nossa insatisfação. De alimentar a murmuração e a autocomiseração. Ai, coitadinha de mim, porque eu passo o dia inteiro dentro de casa, porque eu só troco fralda de nenê, porque não sei o quê. Quando a gente começa a observar as bênçãos de Deus na nossa vida, as suas benesses, e agradecer por isso, por coisas simples. Senhor, obrigada, porque eu tive chance hoje de sentar, eu tive um prato de comida. Senhor, obrigada, porque os meus filhos estão saudáveis, porque eles têm roupa pro frio. A gente começa a ver quantas bênçãos e para de ficar alimentando a insatisfação, né? E aí, pensando em tudo isso, né? Que a mulher pode fazer ou que ela já faz. Como é que a gente pode descobrir a nossa vocação, Nátaly? O que você pensa sobre isso, sobre vocação? Então, vocação é um chamado, né? Vocação vem de vós. E quem que nos chama para trabalhar? É Deus. Desde o começo. Lá, com o primeiro homem e a primeira mulher. Lá em Gênesis, né? Quando Deus falou para eles cultivarem e guardarem o jardim, para que eles dominassem sobre a criação, Deus colocando ali o homem e a mulher para trabalhar, desde o começo. E você vê, não tem uma diferenciação. Olha, mulher, você só vai ficar nesse lado do jardim, cuidando das flores, tá? E o homem vai para aquele lado de lá, arrancar a mandioca do chão, sei lá, que é um trabalho. Não, é os dois que tinham que cultivar e guardar. Os dois que dominavam sobre a criação. Isso não mudou. Nós continuamos dominando sobre a criação. O homem, ele é o ápice da criação. Então, isso influencia até na maneira como nós lidamos com essas questões de preservação ambiental, de animais que as pessoas colocam acima de pessoas, porque nós estamos acima deles. Nós estamos acima dos animais. Isso quer dizer que a gente pode, então, destruir tudo, queimar tudo, usar tudo, maltratar animais? Não, de jeito nenhum. Não é isso. Nós precisamos cultivar e guardar. Mas a gente precisa tomar cuidado, porque essas coisas foram feitas e elas nos servem. Nós não podemos servi-las. Senão, nós estamos idolatrando a criação e não estamos fazendo bom uso dela. Então, nós fomos chamados para trabalhar. E aí, nisso, nessa tal da busca pela vocação, às vezes a gente se perde ou a gente fica a vida inteira tentando buscar qual que é a minha vocação, o que Deus quer para mim, o que Deus quer que eu faça. E aí, eu sempre me lembro da primeira pergunta do catecismo, qual o fim principal do homem? E aí, eu falo também com o fim principal da mulher, que é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. O que você faz? Você glorifica a Deus? Você se alegra nele? Você glorifica a Deus trocando uma fralda? Você glorifica a Deus limpando um banheiro? E você se alegra em Deus no que Ele tem te dado? Você está cumprindo o chamado do Senhor para trabalhar. Você se alegra no Senhor? Você glorifica a Deus no seu trabalho fora de casa? Você trabalha fielmente? Você serve os seus chefes de uma maneira fiel? Você trabalha de uma forma honrosa, que respeita as pessoas? Você é uma pessoa humilde? Você glorifica a Deus e se alegra? Então, você está cumprindo a vocação, o chamado de Deus. O que é difícil, às vezes, é que a gente fica assim, a vocação, eu sou de humanas. Então, se eu não trabalhar com humanas, eu nunca vou estar agradando a Deus. Porque é só aparecer alguma outra coisa em outra área para eu trabalhar. E a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente pode honrar o Senhor em muitas áreas diferentes. Então, essa questão de dons, de facilidade e tal, muitas vezes, a gente vai descobrindo facilidades que vão aparecendo para a gente. Falar, poxa, eu consigo escrever muito melhor do que eu faço conta, que é o meu caso. Então, a gente está honrando o Senhor escrevendo. Se eu tiver que fazer conta, eu vou precisar honrar o Senhor fazendo conta também. Então, é se entregar e atentar-se para quem nos chama, para quem nos vocaciona, para quem usa a sua voz para falar, venha, me glorifique, que é o Senhor. E aí, pensando nisso, como que a gente pode trazer esperança para as mulheres que estão no mercado de trabalho, mas não gostariam de estar? Tem muitas que precisam trabalhar, como eu falei, no nosso país e em muitos países. Tem uma porcentagem muito pequena de mulheres que não precisam trabalhar fora. E esse não precisa ainda assim. É meio diferente de um estado para o outro, de uma cidade para a outra. Mas, eu conheço várias mulheres que gostariam de ficar em casa em tempo integral e de falar, eu não queria trabalhar fora mais. Eu queria ter esse tempo a mais com os meus filhos, com o meu marido. Eu não queria ter que chegar em casa tarde da noite, super cansada e tal. Mas não dá. É para cobrir as contas. Então, assim, o que eu falaria? Avalie a sua situação, avalie as suas economias, o seu estilo de vida. Se o que você quer realmente é ficar em casa, converse com o seu esposo. Orem juntos sobre isso. Veja se vocês conseguem administrar, ajustar as contas, as finanças, para que vocês, então, diminuam uma coisinha aqui, outra ali. Eu vi várias famílias fazendo isso, para que a mãe, então, possa ficar em casa. Se não é possível, honre ao Senhor trabalhando fora. E tente dar, ainda assim, o seu melhor para o seu lar. Nunca descuidando dos seus filhos, do seu marido. E tentando sempre estar envolvida na vida deles ali, o máximo que você puder. É difícil? É difícil. Não é fácil, mas não é fácil para ninguém. Para quem está dentro e para quem está fora. Mas o Senhor, Ele promete que nunca vai nos abandonar. E Ele não é só um Senhor como o nosso chefe. Ele é um Senhor em que o seu poder é ilimitado. Ele é eterno. Em que Ele sempre nos ouve. Ele fala que Ele sempre tem os seus ouvidos atentos. Ele se inclina para ouvir a nossa oração. Clame a esse Senhor. Fale com Ele. Peça a Ele sabedoria, contentamento. Peça a Ele paz. Para que você continue trabalhando fora. Mesmo nos dias que você fala, poxa, eu gostaria muito de ficar em casa. Mas não é possível. E essa é uma realidade de muitas mulheres. Mas muitas mulheres. Muitas mães solteiras. Que se elas não forem para fora de casa para trabalhar. O filho não tem o que comer. Não tem um casaco para vestir no frio. É a realidade de muitas viúvas. É a realidade de muitas mulheres em que seus maridos estão acamados. E elas precisam sair para trabalhar. Porque agora o marido não pode mais fazer isso. É a realidade de muitos casais em que o marido não ganha o suficiente para pagar o aluguel. Pagar conta de luz, de gás, de água. Comprar comida e comprar roupa para os filhos e tal. Então, eu conheço muitas famílias que ambos trabalham. Não é para ter dois carros. Não é para ter todas as plataformas de canais de filmes. Não é para viajar uma vez por ano para o exterior. Não. Trabalha para pagar. Para o arroz e feijão, eu falo. E isso é um roso. Veja isso como você trabalhando e imitando o seu Senhor. O nosso Deus que trabalha até hoje. É o nosso Deus trabalhador. E nós podemos imitar o nosso Deus. É um privilégio muito grande. É um atributo do Senhor. Ele trabalha. Ele é trabalhador. Então, nós imitamos o nosso Deus quando a gente também trabalha. E a gente serve outras pessoas com o nosso trabalho. A despeito de todas as dificuldades que esse trabalho fora do lar possa te trazer. Continue perseverante. Continue orando e pedindo ao Senhor satisfação e um coração em paz. Que pode servi-lo fora do seu lar. É muito desafiador, mas é real, né? Esses dias o pastor Arival estava pregando e ele falou que 70% das famílias no Brasil são chefiadas por mulheres. E as mulheres precisam sair para trabalhar. Elas precisam trazer o sustento para os seus lares. E aí eu fico pensando um pouco nas mulheres que não estão dentro desse 70% e querem sair para trabalhar. A mulher casada, ela pode decidir, eu vou trabalhar e pronto, acabou, porque é a minha hora, é a minha vez. E meu marido tem que entender que o Senhor está me chamando para isso, como é que funciona. É, os casados não são indivíduos separados, né? Eles são, a partir do momento que você casa. Apesar que, claro, você pode ter ideias diferentes, compartilhar, por exemplo, né? Eu acho que canela é uma coisa, a Heber acha que é outra. Qual a polêmica, qual a polêmica? Mas, nessas questões, assim, cruciais, né? E que envolvem muita coisa da família, o casal precisa sentar e conversar e orar junto. E nós, como mulheres, nós não podemos desprezar a opinião do nosso marido. Eu não posso simplesmente falar, não, agora é minha vez e acabou e você vai ter que entender e bater na mesa e sair e pronto. Eu não posso fazer isso. Porque, quando eu me casei com ele, eu concordei que eu seria uma com ele. Eu concordei que o meu corpo seria dele e ele concordou que ele seria meu. Então, a gente não pode simplesmente agir como indivíduos que cada um faz o que quer. Nós não somos apenas colegas de quarto, nós somos casados, nós dividimos uma vida juntos, né? E perante o Senhor. Então, é preciso sim ter conversa. E é preciso sim ter essa... Uma concordância dos dois, né? Então, ore. Ore antes de falar com seu marido. Se você sabe que isso é uma situação difícil, se você está em casa e você quer sair, se você está fora e você quer ficar em casa, ore muito antes de falar. Não vá falando, expondo o que está na sua cabeça, porque, às vezes, a gente mete os pés pelas mãos e a gente fala o que a gente não deveria ter falado. Então, ore. Peça que o Senhor te dê sabedoria. O que você vai falar? O que você quer? Por que você quer ficar em casa? Por que você quer trabalhar fora? Você acha que você vai ter mais valor trabalhando fora? Você vai valer mais perante o Senhor? Não. O mesmo sangue que me comprou, comprou CEOs que estão aí fora pelo mundo. Então, eu tenho o mesmo valor em Cristo Jesus. Não sou menor ou maior do que outras. Nem do que outras mulheres, nem homens. Então, a gente tem que avaliar o que o nosso coração está querendo. A mulher pode trabalhar fora? É pecado? Não. O trabalho em si não é pecado. Agora, o que você quer com isso é que pode estar te levando para o caminho do pecado. Então, ore antes de falar com ele. E levante essa discussão. Eu acho que é importante, sim. E se houver discordância, eu ainda sou a favor da mulher se acalmar e se manter onde ela está. Até que haja uma concordância. Ela não saia fazendo batendo o pé. Em submissão ao líder da sua casa. E aqui a gente falou bastante para as mulheres casadas, né? E para as jovens, Nátaly, que ainda estão se preparando para o mercado de trabalho. Como que a gente pode incentivá-las a amar o seu lar, mas também a se prepararem para o mercado de trabalho? Eu acho que assim, a jovem que ainda não tem compromisso de casamento, está solteira. Ela deve se preparar com todo o empenho que ela tem. Com todo o tempo que ela tem, o dinheiro, se preparar, investir numa carreira que ela queira desenvolver, né? E fazer isso com excelência. Louvando ao Senhor nos seus estudos. Honrando ao Senhor com os seus estudos. Eu acho que é um bom incentivo para as jovens que elas trabalhem e que elas desenvolvam o máximo que elas puderem. Para que elas possam servir ao Senhor com esse fruto dos seus estudos, com o seu trabalho. Que elas possam servir outras pessoas com o seu trabalho. Que elas possam servir os seus pais, que vão ficar velhos e talvez dependam delas com o seu trabalho. Que elas possam trabalhar e ganhar dinheiro para servir outras pessoas. Para sustentar missionários. Olha a história de Lídia na Bíblia. Que era uma exímia vendedora de púrpura. Púrpura é uma cor, uma tinta que tingia tecidos finos. Ela não vendia lá no mercadão. Ela vendia para alta classe. Ela ganhava muito dinheiro. E ela recebeu os missionários dentro de casa. Paulo tinha acabado de sair da prisão. Ele foi para a casa dela. Olha o risco que ela corria de ter os seus laços de comércio quebrados. Porque ela recebeu um missionário que saiu da prisão dentro de casa. E ela sustentava, ela usava do seu dinheiro para ajudar esses homens de Deus. Então, se você trabalha, se você quer trabalhar, trabalhe. Use da inteligência que Deus te deu, da energia que você tem como jovem. Para trabalhar, para desenvolver, para servir outras pessoas. Para servir o reino de Deus com isso. Eu acho que isso é muito precioso. Porque se você não tem filhos, não tem marido, se você não tem... Aposto o Paulo que fala disso. Então, se você é solteiro, você pode servir melhor. Você não tem essas coisas te amarrando. Amarrando no bom sentido. Porque hoje, para eu sair de casa, eu tenho que deixar a janta pronta. Eu tenho que fazer determinadas coisas e tal. Para um jovem que não tem essas amarrações, é muito mais fácil. Você faz. Você sai. Então, isso é uma benção. E use disso para abençoar outras pessoas. Use do seu trabalho. Desenvolva o máximo que você puder. Eu acho que isso pode ser muito abençoador para o reino. Se nós pensarmos em incentivarmos os jovens a estudarem, e trabalharem, e servirem... E, por estudo, eu não falo só faculdade, não. Porque eu não sou a favor. Não acho que só faculdade vai te levar para algum caminho de sucesso. Eu acho que se você estudar um curso livre, alguma coisa, mas se você trabalhar, você servir, você vai poder trabalhar no reino muito bem, né? Então, que os jovens possam trabalhar, mas não para ganhar dinheiro, acumular riquezas para eles mesmos, mas para servir no reino de Deus. É interessante que eu lembrei do Tim Keller, né? Nesse livro de Fé e Trabalho, que ele vai falar justamente... Ele fala sobre isso e tem um outro livro que eu li também, do Jordan. Eu não vou lembrar agora qual que é o título, que ele fala que a gente precisa ensinar os jovens a descobrirem quais são as aptidões e os dons que eles têm, para eles colocarem isso a serviço do reino, e não necessariamente da igreja, porque a gente confunde, né? As duas coisas. O reino é igreja. Não, do reino, de todos os âmbitos da sociedade que o Senhor vai te colocar. E aí ele vai colocando algumas situações. Então, você pode fazer alguns tipos de aplicativo que vão ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas e você não vai estar pensando nisso só no lucro. Porque eu estava conversando ontem e tem um jovem aqui da igreja que ele faz uma pesquisa que eu achei muito legal. Ele está trabalhando com... Desenvolvendo um aplicativo que vai mapear jovens que têm tendência a ter depressão pelas coisas que eles postam. Eu falei, isso é muito legal, porque pode alertar as famílias, os pais, porque às vezes eles não estão tão ligados. Só que ele já disse que tem algumas empresas que estão querendo comprar isso pra quê? Pra não contratar. Pra fazer... Então, eu acho legal o que o autor traz nesse sentido de que a gente pode usar aquilo que o Senhor nos deu pra redimir as coisas mesmo, né? Pra que a sociedade caminhe melhor, pra que a gente seja sal e luz com aquilo que a gente está fazendo. Então, eu acho isso muito importante. E falando um pouquinho de você, se a gente puder te conhecer mais, conta pra gente como foi lá na sua juventude, como que você conheceu o pastor Heber e aí como que foi essa questão no momento da sua decisão de trabalhar no lar? Você chegou a pensar em trabalhar fora de casa? Você já chegou a trabalhar fora de casa? Conta pra gente. Sim, eu trabalhei desde os meus 16 anos até próximo de eu casar. Eu casei com 21 pra 22 anos. Então, eu trabalhei, fiz... Eu trabalhei como secretária boa parte do tempo e também como vendedora. Então, desde os 16 anos, eu trabalhei fora. Estudava à noite e tal. Eu trabalhava durante o dia, que é o que muitos jovens fazem aí nesse Brasil afora, né? Então... Eu. É. Passei por isso. E eu lembro, eu comecei, eu conheci o Heber em 1999. O pai dele pastoreava a minha igreja. Ele já era pastor, já pastoreava uma igreja fora de São Paulo, na Grande São Paulo. E nós nos conhecemos e tal. E depois de um tempo, começamos a namorar. Namoramos dois anos e quatro meses e nos casamos. Então... E aí, quando nós nos casamos, eu fazia faculdade à noite e aí eu mudei. Eu morava em São Paulo, fui morar em Suzano, que era onde ele morava, na Grande São Paulo. E aí eu mudei de faculdade. Eu saí de outra faculdade, fiz transferência e passei a estudar durante o dia. Então, a partir daí, já não era possível mais que eu me envolvesse com algum trabalho remunerado, tal, fora do lar. E acompanhava ele nos trabalhos de igreja, envolvida com essas coisas assim. Então, a partir daí, foi uma decisão... Não foi assim uma decisão, olha, a gente não sentou e conversou, você vai parar de trabalhar, e tal. É assim, eu parei antes porque eu ia mudar. Não era mais possível continuar morando em Suzano e trabalhando no Sumaré. Era bem longe, né? E também por conta dessa transferência de faculdade. E aí nós passamos quatro anos e meio fora do Brasil. Ele fez doutorado nos Estados Unidos. E lá nasceu nossa primeira filha, Bianca, nasceu lá em Michigan. E aí, a partir daí, quando eu voltei para o Brasil, eu fui terminar a faculdade, porque eu tinha trancado. Quatro anos e meio atrás, né? Fui terminar, fiz mais um ano de faculdade. Quando eu terminei, eu já estava grávida do Samuca. E daí, a partir daí, foi assim. Então, eu tive já vontade, como eu falei, quando o Samuca era bebê, eu tinha vontade. Falei, nossa, eu quero fazer mais alguma coisa. Mas assim, eu não sabia muito bem o quê. Mas era assim, eu queria sair daquela rotina. Porque aquilo dali, para mim, estava enfadonho. Eu não estava enxergando, eu não estava vendo graça, graça de Deus ali no meu lar. Não estava vendo fruto daquilo. Porque eu acho que é o que muita mulher que está em casa sente. Você fala assim, meu, é lavar louça, lavar roupa, limpar chão, trocar criança, você repete. Você não tem, parece que você não tem fruto daquilo. Quando você trabalha fora, você entrega um projeto. Você apresenta na televisão, no PowerPoint, sei lá. Você faz um produto, você vende. E parece que tem uma coisa assim, um chamariz a mais. Glamour. Um glamour, isso. Você se arruma, igual eu falei da mulher lá que escreveu. Arruma, você come comida quente, você toma um café quente. Dentro de casa, parece que não. É que a gente enxerga o trabalho de casa como menor, como diminutivo. E ele não é. Ele é muito importante. Porque nós estamos ali, então, formando, lapidando vidas. E nós estamos trabalhando com coisas, com pessoas que são eternas. Quando eu ensino os meus filhos, quando eu tenho essa chance de estar com eles. E com isso eu não estou falando para entristecer as mulheres que trabalham fora. Mas é para animar as que estão dentro do lar. Quando olha, olhe para aquilo como um investimento eterno. Quando a gente passa a olhar com esse viés, dessa maneira. Então, quando eu passei, eu vi isso. Eu falei, poxa, eu estou perdendo, como eu falei, né? Estou perdendo de aproveitar coisas aqui. E a gente fica numa autocomiseração, muitas vezes. Ai, coitadinha de mim e tal. E a gente não percebe o que a gente está perdendo. E aí passa. Aquilo passa. A criança cresce. As coisas mudam, né? Então, eu depois não tive mais desejo de trabalhar, investir em alguma coisa fora do lar. Não tive mais. E também, assim, eu entendi que com a vida muito cheia do meu esposo, se eu saísse também, a nossa vida seria bem caótica. Eu entendi o meu papel ali de administradora, de auxiliar dele. E que eu precisaria, então, estar mais dentro de casa para que ele também pudesse desenvolver o ministério dele. E Deus me abençoou, me dando oportunidades agora, de 2020 para cá, de trabalhar mais perto de mulheres. De poder desenvolver coisas que eu nunca tinha feito antes de falar, de participar aqui de um podcast. E que não deixa de ser um trabalho, que não deixa de ser um serviço. Então, eu acho que isso tem sido muito bom para mim, para o meu crescimento, né? E poder olhar para trás e ver o quanto Deus me mudou e me moldou através disso. O quanto eu amadureci, né? Podendo enxergar o que Deus tem feito de bom. E aí, você falou um pouquinho das coisas que você faz. Eu queria que você comentasse que você faz um trabalho com as esposas seminaristas, né? Sim, sim. Tem um projeto chamado Conte Comigo. É um projeto que já existe desde 2006 e eu tenho ajudado desde 2014. No Seminário Presbiteriano no JMC, aqui em São Paulo. E é um projeto que depois se espalhou. Tem vários seminários no Brasil que também tem algo parecido, assim. Não tem, geralmente, esse nome, mas é parecido. Então, uma vez por mês, nós nos encontramos lá. Eu faço parte de um grupo de coordenadoras, de outras esposas de pastores e professores do seminário. E a gente se encontra lá uma vez por mês com as esposas de seminaristas. Não só esposas, noivas, namoradas. Nós incentivamos todas a virem participar com a gente lá. Então, se você é uma noiva, esposa e você não sabe desse trabalho, vai lá conversar com seu esposo. Porque, às vezes, acontece de a gente pegar algumas... Pô, aqui há três anos e não sabia disso, né? Então, a gente se encontra uma vez por mês. Nós temos um tempo de meditação na palavra, falar sobre coisas relacionadas ao ministério, encorajamento. Elas tiram dúvidas. Nós temos alguns pequenos grupos que a gente ora e se encontra, às vezes, até virtualmente durante o ano aí. E lá nós temos chance, então, de ter esse tempo de comunhão e de encorajamento mútuo, eu falo, né? Porque é muito bom aprender com elas também, né? Saber das histórias delas e ver como que Deus tem trabalhado na vida delas. Então, é um grupo de suporte, de apoio, digamos assim, né? Às famílias de seminaristas. Porque esse tempo de seminário, geralmente, é um tempo muito árido. É um tempo difícil, né? Assim, para eles, para as famílias que passam muitos perrengues. Então, é bom que elas também possam se unir. Então, por isso que o grupo chama-se Conte Comigo. Porque a gente não quer que elas contem só conosco, com as coordenadoras. A nossa maior alegria é ver como que elas podem contar umas com as outras. Amizades surgindo dali. Porque um dia, no futuro, os maridos estarão pastoreando. Em lugares diferentes desse Brasil, desse mundo. Mas talvez elas estejam passando por dificuldades parecidas. Então, elas podem, uma, contar com a outra. Muito importante. Quando eu fiquei sabendo, achei muito legal isso. Porque a gente teve alguns grupos aqui com esposas de pastores, né? Dando-se para o lado de feminilidade. E eu vejo como é um lugar muito isolado mesmo, né? Que você não pode, às vezes, compartilhar algumas coisas com qualquer pessoa. Então, é muito importante. Se você é, procure conhecer. Porque eu acho esse projeto demais. Uma rede de apoio, né? Isso também. Maravilhosa. Gente, tudo que é bom, dura pouco. Infelizmente mesmo, nós estamos chegando aqui ao final desse papo. Nem vi o tempo passar. Olha, o Felipe que me avisou ali, já está acabando o tempo. Mas, realmente, é um privilégio estar aqui. Eu sou muito grata a Deus por esse tempo à mesa. E, realmente, o Senhor vai ministrando aos nossos corações. Eu creio que o Senhor também tem falado aí há muitas vidas. Por isso, compartilhem esse episódio. E, para finalizar, a gente faz uma dinâmica com os nossos convidados, tá? Tá bom. Onde eu faço uma pergunta e aí você me responde com uma palavra. Ah, ok. Pode ser? Então, vamos lá. Nathalie, qual é o seu livro da Bíblia preferido? Tiago. Tiago. Super, você viu assim, ó. Nenhuma dúvida. Qual é o seu autor preferido? Meu marido. Ah! Você viu, você viu. Qual é a sua banda ou música favorita? Behold Our God, de Sovereign Grace. Olha só. Eu gosto também dos Geddes. Keith e Christian Geddes, In Christ Alone. Para mim, In Christ Alone sempre foi a minha favorita. Até que eu conheci Behold Our God, que tem em português Sovereign Grace. Brasil é Ex Nosso Deus, né? Então, são duas músicas maravilhosas. Teologia muito boa. Muito bom. Qual é a sua comida favorita? Pasta. Desse friozinho, hein? Muito bom. E qual é o seu lugar favorito? Ah, eu teria que dizer minha casa. A gente gosta muito de ficar em casa. Então, assim, eu gosto de sair, estar fora com os filhos e no dia de sol, às vezes, eu acho um desperdício dentro de casa. Mas, estar em casa com aqueles que nós amamos, com o meu lar, é muito gostoso. Obrigada, viu? Um pouquinho aqui de Nathalie Campos. Isso. Para todo mundo. Para saber mais, segue ela no Instagram. É muito legal, vale a pena. Obrigada, viu, queridas? Deus abençoe vocês. Aqui no nosso podcast, a gente também presenteia os nossos convidados. Principalmente porque vocês são referência mesmo para nós. Como mulheres de Deus. Obrigada. A gente tem esse versículo aí que é o lema do nosso podcast. Está lá em Lucas 1, 38. Quando a Maria responde ao anjo e a gente crê que a mulher de verdade, ela está sempre disposta a cumprir a vontade de Deus. A dizer sim ao Senhor. E você é uma mulher para a gente de Deus. E um exemplo para as nossas vidas, uma inspiração, né, Carol? Obrigada, gente. Sou muito grata a vocês pelo carinho, pelo convite. Mas sou mulher pecadora como vocês. Não tenho nada de especial. Mas foi muito bom ter você aqui com a gente para conversar. Espero que tenha trazido consolo para algumas pessoas. Tenha desafiado outras pessoas a pensarem. É um assunto difícil e que às vezes não dá para falar tudo aqui, né? Assim, trabalho. Tem bastante coisa para esmiuçar aí. Aí fica um convite, né? Para vir outras vezes. Uma próxima. Tá jóia. Obrigada. Isso é muito bom. A gente tem também aqui um lencinho que a gente entrega também no ministério que a gente tem para as mulheres. Obrigada. Ele tem esses dizeres. Sim, Senhor Deus. Ah, que legal. Para você guardar de lembrança. Com certeza. Você viu que chique. Ai, que graça. Do design divino. Muito bom. A mulherada aqui não brinca em serviço, não. Não. Que lindo. Amei. Obrigada, viu? Imagina. Então a gente agradece. Volte outras vezes aqui que a gente quer continuar aprendendo com você. E agora a gente vai conversar com as meninas, né? Gente, pega esse link aqui e manda para todo mundo. Não tem desculpa para você não mandar. E comece a pensar e a meditar se você está onde o Senhor tem colocado você para estar. Se você tem alguma insatisfação, alguma questão. Não deixe de procurar, conversar, falar sobre esse assunto. Porque ele é muito importante. Então, né Bruna? A gente espera que você marque a gente lá no Instagram. Põe a sua xicrinha que eu estou esperando para ver a foto. E a gente vai se encontrar semana que vem aqui. Para conversar mais sobre outros assuntos, outros convidados. Obrigada por terem assistido esse episódio. E até a próxima. Deus abençoe. Um beijo, meninas. Beijo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.